Você é uma pessoa sozinha, você gosta da solidão? Eu acho que todos nós somos sozinhos. As pessoas mais bem acompanhadas são sozinhas. Solidão é uma condição da vida. Nós todos somos sozinhos dentro da nossa pele, da nossa cabeça. Quando o adolescente descobre a solidão, ele se sente o mais infeliz nos seres humanos. Depois que a pessoa tem uma certa idade, eu acho ridículo as pessoas que chegam pra mim e se queixam. Eu sou sozinho. Todos nós somos sozinhos. Eu sou sozinhos.